Gasolina de jato voltou! Fala aí, rapaziada! Pra quem não me conhece, meu amigo é o Júcio Tiff e hoje estamos novamente com ela, a gasolina de jato. Se você não sabe, se você é novo no canal, não sabe o que é a gasolina de jato, é simplesmente uma gasolina que eu coloco aqui nos carros que faz eles correr rápido pra caramba. E não só a gasolina, tem outras coisas também, tem o freio de avião, isso é o freio de avião mesmo, tá... Ah, não, e tem a gasolina de avião também aqui, que faz correr um pouquinho mais rápido, mas não tão rápido igual a uma de jato. Isso é entendido, né, velho? O negócio que eu quero fazer hoje é testar os carros mais rápidos da cidade com a gasolina de jato. Porque agora estamos sem o limitador e agora o tudo que nos... A única coisa que nos para são as paredes. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, vai ter um vídeo todo dia. É nóis, é só isso que eu tenho pra falar, velho. Vocês acham que ia ter alguma edição a mais? Não vai, não vai ter. Acho que vai começar. Tem umas cabras voando aqui, depois vem um SSD passando por volta, eu tô pegando fogo, vou... Aí tá zaralhando já, vou ficar devendo, rapaziada. Nossa, foi de 3D, tá? Isso vai ser foda, tá? Depois vem um iPhone... Sacanagem. Vamos lá, então, rapaziada. Tamo aqui com os carros novamente. Ele, os famosos, nossos queridos. Eu falei no último vídeo que eu ia estar selecionando apenas 3, só que, sinceramente, eu acho que pra poder testar a gasolina de jato, tem que testar em todos, né, rapaziada? Mas enquanto vocês estavam andando, enquanto você estava vendo esse vídeo, você acha que eu estou normal, mas do nada deu um... Peraí, desculpa, eu só queria fazer isso mesmo. Enfim, rapaziada, vambora. Bora testar. Antes de tudo, toma. Vamos testar esse... Essa nossa... Nossos carinhos com a nossa gasolina de jato, velho. Eu vou dar o famoso tuning pra ficar bolado, pra ficar rápido já com... Sem a gasolina, tá ligado? Agora é que vamos testar aqui já já com a gasolina. Esse carro, se não me engano, ele pegava quase 300 chorando, se eu não me engano, velho. Vamos testar ele aqui rapidola, velho. Estamos com o Nitro. Dá pra gente testar aqui rapidão, ó. É, ó. Trezentinho chorando. Chora. Chorando se foi. Quando... Só que agora, rapaziada, eu não vou testar, obviamente, eu não vou testar ela aqui, né, velho. A gente vai testar ela sabe aonde, rapaziada? A gente vai testar ela lá na rua, obviamente. Na rua mais rápida. A única que a gente mais consegue verificar a velocidade que a gente vai conseguir pegar, né, velho. Nossa senhora, velho. O carro é bom. Vamos embora, rapaziada. Nossa, a gente vai usar o Nitro aqui nessa rampinha, rapaziada. Meu Deus. Meu Deus. Ó, ó, ó como o cara é bom, ó. 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 Nossa, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. O cara é muito bom, mano. Vamos voltar pra pista normal. É a única que a gente precisa ir, né? Vambora, então, rapaziada. Vamos ver quanto de velocidade que ele vai pegar com a famosa gasolina de jato, velho. Então vamos pegar os trezentinhos aqui de lei. Sofreu pra pegar duzentos... Trezentos lá no... Lá no último. Agora tá pegando mais trezentos e vinte, trezentos e cinquenta. Que isso, carinho. Isso não era assim não, hein, velho. Isso tá mudado, hein. Isso tá mudado. Vambora. Vamos lá, rapaziada. Tá preparado? Preparado pra ativar a gasolina de avião? Em três... Dois... Um... Valendo. Chega. Isso aqui não ia ativar, não, velho. Isso aqui não ia ativar, não. Vambora, hein, rapaziada. Vamos ver o quanto que isso aqui vai pegar, velho. Ó. Aqui é simples, ó. Esse carro derrapa muito, velho. Esse carro derrapa muito, mano. Vamos ver. Tá. Já tá no quinhentos ali. Beleza. Eu acho que vai ter um quinhentos. Eu vi um quinhentos ali. Eu vi um cinco. Vambora. Bateu o quinhentos. Agora eu vi. Olha como ele vai, olha como ele vai. É aqui, rapaziada. É aqui que nós testa. Vambora. Mano, aqui é a reta mais reta que existe aqui, velho. Nossa senhora. Nossa senhora. Mano, eu vi bater seiscentos. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar com tudo, vai. Mano, ele derrapa muito, velho. Ai, quase pegou seiscentos, hein, rapaziada. Por pouco, velho. É, pegou o dobro do que ele tava sofrendo pra pegar na última vez, né. Beleza. Beleza. Bora pro próximo carro. Lembrando, hein, rapaziada. Vamos fazer aquele famoso, aquele negócio que nós gostamos pra caramba. Enquanto eu tô postando aqui, tô acelerando, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Né, não consigo olhar pra pista e olhar pro carro. Então, rapaziada, quem puder, mano, comenta aí qual que foi o carro mais rápido que você procurou. Vai comentando, faz a listinha. Z4, tanto. Mercedes, vai pegar tanto. Então, mano, já comenta aí pra gente saber, fechou? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, né, mas tudo bem. Como é que a gente tem que ir direto lá no coisa, né, velho. Já vamos na pista logo direto pra gente poder testar essa bomba, velho, aqui, né, velho. Mano, eu tive uma ideia que dá pra gente fazer aqui, que eu acabei de lembrar, velho. Dá pra gente testar os carros naquela, naquele lugar que tem uma reta pra caramba, né, velho. Vou mostrar pra vocês, pra quem não sabe onde que é, eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Flash bangar? Eu avisei. Eu avisei ainda. O flash bang ia virar. Toma cuidado aí com os olhos. Brincadeira, eu sei que quando eu falei isso, o editor, ele abaixou o negócio, né, velho. Pô, pelo amor de Deus, você acha mesmo que eu ia ferrar vocês, rapaziada? Tá louco? Tá louco? Never. Never, never. Vambora, é essa rampa que eu não ia querer vir, rapaziada. É esse lugar aqui, ó. Eu já até ativei já, velho. Ó, já até ativei. Nossa, o carro até pulou, velho. Nossa senhora. Seiscentos? Vem setecentos. Setecentos. Oitocentos. Será que um carro vai ter que dar mil, velho? Pula do carro. Pula do carro. Caraca, eu saí vivo ainda, velho. Toma essa, então, rapaz. Toma. Caraca, pegou oitocentos, meu parceiro. E o carro foi pra Judas. Bom, achei um ótimo lugar pra gente poder testar os carros, hein. Bora pro próximo? Bora pro próximo, então, rapaziada. Esse GTR R50. Mano, não é bem a verdade? Eu achei esse carro muito foda, velho. Eu tô usando ele pra caramba aqui no New Era, tá, mano? É um dos meus carros favoritos aqui que tá no New Era. Desligou. Oxi. O carro desligou, velho. Eu juro pra vocês que eu tava apertando o acelerador, velho. Juro, 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 juro pra vocês, velho. Não tô mentindo, velho. Para, para de comentar que eu tô mentindo, velho. Tá louco, velho. Vamos ver, vamos ver. Nem lembro o que eu achei. Acho que esse aqui pegava 400, não era? Era isso que pegava 400, se eu não me engano. Esse aqui era bom. Esse aqui era um carrinho rápido até. Errou, fui pago. Nossa. Ué. Tentei usar o... Tentei usar o nitro no ar e eu fiquei parado. Ué. Ué. Mano, eu acho que esse carro aqui... Ele não vai pegar mil, mas ele vai ser um bem aproximado. Vai pegar uns 700 também, eu acho, velho. Vai pegar 700. Nossa, já toma então, ó. Ó. Ativamos. Mas é assim, mano. É nitro que ativa, velho. Ó. Nossa, 800. E tira. Mano, é que acabou a pista. É que acabou a pista, rapaziada. Se não, ele ia. Não, eu vou até voltar. Eu vou até voltar. Esse carro aqui eu vou ter que fazer... Eu vou fazer questão de voltar com ele, rapaziada. Então toma. Então toma. 500, 600, 600, 800, 900, 1000, 600, 200, 300. Pazinho, rapaziada. Véi, eu juro pra vocês ver. É porque acabou a pista, mano. É que acabou a pista. Mas eu tenho certeza, velho, que ele ia dar bom. Véi, eu vou tentar. Rapaziada, eu vou conversar com os engenheiros daqui da cidade. E eu vou construir uma ponte que ela liga daqui até lá em cima, o último canto do mapa, velho. Aí a gente vai testar esse negócio. Mas enquanto essa ponte não tem, bora continuar no nosso teste de jato aqui no New Era. Vamos lá, hein, rapaziada. Nosso queridíssimo GTR. Maravilhoso, lindo, como sempre. Adorado por muitos e odiado por ninguém. Poxa, alguém odeia o GTR, velho. Tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. É impossível alguém odiar esse carro, velho. Esse carro é muito lindo, mano. Esse carro é muito lindo. Só que não adianta ser só lindo, né, velho? Tem que pegar mil fio por hora. Mano, eu acho que não vai ter... Só vai ter um carro que vai passar de mil por hora. E vocês já sabem muito bem de quem que eu tô falando, né? Quem não sabe vai ter que ficar até o final pra poder saber qual que é o carro que vai pegar. Mano, eu acho que esse carro que eu tô pensando, ele vai entregar dois mil por hora, rapaziada. Eu tô sentindo. E olha que eu não testei. Juro pra vocês que eu não testei. Tô fazendo isso aqui ao vivo. Primeira vez. Mano, esse carro aqui já é lindo, já é rápido pra caramba. Mas é agora que nós vamos testar realmente a velocidade dele, hein? Ó, já vamos ficar aqui, ó. Estão preparados? Três. Dois. Antes de tudo, entra no New Era se você quiser. O IP tá aqui na descrição, fechou? É nóis. É simples. É só você entrar na cidade, hein? Quando você entrar, você cria o seu personagem, vai aparecer seu ID. Você entra no Discord e coloca seu ID lá no Discord, na sala. A única sala que você vai conseguir ver. E pronto, tá liberado. Mas enfim. Um. Foi! Vambora, rapaziada. Vamos ver a velocidade dele. Pegou mil. Já pegou mil. Isso aí é fato. Pegamos mil. Pegamos mil. Mano, ele tá tremendo, velho. Ixi. Nossa Senhora. Por pouco, velho. Mas eu acho que dá pra pegar mais, velho. Eu vi um mil e duzentos. Não sei. Não sei ao certo. É porque eu tava olhando pra vocês aqui, né? Então vocês me distraíram, né, velho? Mas agora, meu parceiro. Agora vai ser cem por cento, velho. Vambora. Vai, meu parceiro. Mano, mil e duzentos. Não. Nossa, mil e duzentos. Caramba. Eu viajei nesse mil e duzentos, tá? Eu viajei nesse mil e duzentos. Mil e cento e sessenta, velho. Tá bom. Tá ótimo. Carro bom. Mas nós queremos mais. Nós queremos muito mais, rapaziada. Por isso eu peguei ele. M8 Performance. Vamos ver, então, se ele vai conseguir ganhar do GTR. Eu acho que eu acho de novo, né? Mas a gente vai testar, né? A gente tá aqui pra testar, não é mesmo? E na sua vida eu fui pior. Mas na sua cama eu fui melhor. Te dava a presididade, ó. Caralho, rapaziada. Mano, na moralzinha mesmo, velho. Fala pra mim, velho. Você acha que eu dou pra um bom cantor? Vai! Vambora, rapaziada. Chegou a hora que o filho chora e a mãe não vê. A mãe chora e o filho não vê também. Vambora. Ativada a gasolina de avião. Então, em 3, 2, 1... Você já entrou no... Cadê? Bora! Nossa, não vai dar pra controlar. Esse... Nossa, não dá pra controlar esse carro, velho. Seu ruim, rapaziada. Pera aí, não. Confia. Confia no seu potencial, velho. Rapaziada, acredita no seu potencial. Por que agora, rapaziada? Vambora. Falei que dava? Falei que dava? Ih, não vai pegar nem mil esse carro aqui, velho. Não vai pegar nem mil. Fraco, 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 fraco. Ixi, eu voltei tudo. Aí, ó. Ah, eu já caguei tudo. Mas esse carro não vai pegar mil. É. Infelizmente, esse carro aqui, ó. Nem mil ele pegou, viu? Agora, rapaziada. É o momento dele, velho. Do nosso queridíssimo Silvia, velho. O S15. O carro mais rápido que a gente tem aqui na cidade. Antes de eu começar, antes de eu pegar ele, olha meu personagem dançando e deixa o seu like. Se você não deixou o like, deixa o like aí. Porque agora, meu parceiro, agora o negócio vai ficar crazy, meu parceiro. Sabe como que ele vai ficar, rapaziada? Sabe como que ele vai ficar? Vai ficar crazy, meu parceiro. Estão preparados, rapaziada? A gasolina está ativa. O nitro está potente. E agora, rapaziada? Em três, dois, um. Bora. Nossa, ele voou, velho. Não. Rapaziada. Sinto em linha de ver. Mas esse carro aqui vai ser impossível de controlar, velho. Impossível, caramba. Acredita. Mano, eu vou sem o nitro, rapaziada. Acho que com o nitro eu não consigo pegar, não, velho. Bora sem o nitro. Bora. Nossa. Nossa senhora, velho. Mano. Ela está me desafiando, rapaziada. O último carro que me desafiou. Tá jogando lá no mar. Vamos lá, rapaziada. E agora? Agora vai dar bom. Nossa senhora, viu? Mano, bora continuar, velho. Era? Mano, só o finalzinho, velho. Só o finalzinho. Nossa, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu tenho que conseguir uma pista para esse carro. Mano, eu preciso de uma pista gigante, velho. Uma pista gigante, larga. Igual a sua irmã. Que isso? Velho, eu preciso, mano. Eu preciso muito, velho. Palma, então. Mil e trezentos. Quinhentos. Ai, quase, rapaziada. Não é possível. Mano, até parou de funcionar o carro, velho. Olha isso, velho. Rapaziada, se vocês deixarem muito like, eu vou estar trazendo para vocês essa pista, velho. Deixa muito like. Esse carro, a gente vai pegar a velocidade máxima desse carro. Vamos embora.